Eu não sei como eu vim parar aqui. O que eu sei é que eu não quero ser o responsável pelo que pode acontecer. Até porque talvez eu tenha chegado até aqui por conta de um vizinho seu, um parente, amigo próximo ou até mesmo por sua causa. Quero entender como? Foi aqui que a nossa história começou. Entre tantos, fui o escolhido. Me sentia especial, único e desejado. Mas de repente, minha magia chegou ao fim. Simples assim, mas nem uma gota e assim fui descartado. Fiquei ali jogado, esperando ser recolhido e para piorar começou a chover. E naquele momento, só me lembrava das histórias que eu já tinha vivido outras vezes. Como era bom, depois de cumprir a minha missão, ainda poder ajudar outras pessoas, voltar ao convívio dos amigos e sentir de novo aquele frio na barriga para saber o que eu seria na próxima vez. Uma embalagem de água sanitária? De limpador multiuso? Um frasco de shampoo? Ou hidratante? Até mesmo um frasco de vitaminas? Mas para que tudo isso seja possível, eu preciso que você repense se eu sou realmente o vilão. Porque se eu cheguei até aqui, no mar, eu não vim sozinho. Movimento Repense Acesse e saiba tudo o que tem de positivo sobre o plástico e que ninguém te contou.